Vamos conversar com a embaixadora Irene Vida Gala e também com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, professora Fernanda Manhota. O interesse nacional do Brasil pode seguir diferentes rotas, pode adotar diferentes meios de se realizar, pode, inclusive, qualificar os seus parceiros e os seus níveis de prioridade de maneiras diferentes, mas ele tem que estar mirando em uma direção que faça sentido para nós, enquanto sociedade. Porque os temas se entrecruzam. Não podemos pensar exclusivamente na área econômica sem pensar, por exemplo, em outros temas que também são parte do debate internacional.